Hoje sim, cara, hoje tem spoiler. Spoiler! Só pra explicar que a última vez que a gente esteve aqui, a gente estava sentado nesse mesmo lugar, frustrados, e não teve spoiler naquela noite. Mas a gente voltou pra relembrar aqui dessa hora. O pessoal nos convidou hoje, a gente marcou, veio e vai ter spoiler pra vocês aí. Olha os lábios latinos aí, ó. Ó cara, tu viu que pra dividir tem... frango do Los Pogos Irmanos, e tem o Freddy's BBQ do Frank Andrewut. Tá aí, qual que tu quer? Eu quero que tu escolha, na verdade, porque eu não vou conseguir decidir. Vídeo Acapulco, um drink à base de tequila, livão, purê de tamarindo, e penadine, barrilzinho dos Chaves. Ele é um drink agradável, um drink que também pode tomar a noite inteira, ele é um drink cítrico, e é um drink doce também. Bem legal que eles comentam os drinks, se ele é cítrico, se ele é doce, se ele é amargo, se ele é azedo. Então eles tem no cardápio deles também, e realmente corresponde. Ele é cítrico doce, e eu vou tomá-lo mais, não dele, com outros drinks também. Cara, eu pedi o clássico daqui, o que todo mundo publica, é o Heisenberg. O copo de Becker, esse aqui? Químicos, me desculpem. Ah, Erlenmeyer. Desculpe, viu? O Heisenberg, ele vem com gin, contrô, suco de limão siciliano, xarope de coração blue, e espumante pró-seco, tá? Ele tem, ou seja, ele tem o gazinho ali do espumante, ele tem aquele amargo, um pouco do limão siciliano, e tem o álcool, a pegada do gin e do contrô, ele é um negócio diferente, mas ele é familiar, sabe? Ele é um negócio que tu pode tomar a noite inteira. Eu poderia, eu vou tomar outros porque eu tô a fim de conhecer, mas eu poderia tomar ele a noite inteira. Ô Thiago, eu pedi um drink e vou lá no coletor. Eu pedi o Country General, é um drink com cachaça envelhecida, cravo, cardamomo, canela, laranja e baulilha. Baulilhudo, cravudo também, mas muito bom. O que é interessante é que ele é um drink quente. Então agora pro inverno aqui de Montalegre, do Rio de Janeiro do Sul, vai super a calhar, tenho certeza que o pessoal vai pedir bastante. E a apresentação, muito legal, um potinho de urina aqui. E o drink é bom, tem gosto de quentão, vai curtir pra caramba. Só um feedback pro pessoal da Motorola, que a câmera é boa, mas o foco da câmera é muito, muito. Cara, eu pedi o Dick Whitman, que é o ator que faz o Draper, Mad Men, seriado do Mad Men. E ele vem assim, ó, eu vou colar aqui, porque, né, são muitos drinks, muitos ingredientes. Whisky americano, cherubi de morangos e hortelã, xarope de açúcar mascavo, Zulu orange bitters, e fumaça aromática. Ele vem, como vocês estão vendo aí, tapadinho, quanto solta ali, sobe a fumaça. É fumaçudo, é citricudo, tudo que pode imaginar. E ele tem o gosto da fumaça, mas ele tem o gosto doce, ele fica naquele azedo doce. E é um negócio que eu acho que, sei lá, eu não lembro de nada que eu tenha tomado parecido com esse sabor, assim, é um sabor bem dividido. Bom ou ruim? É bom, é muito bom, é muito bom. Bom, bom, bom. É um negócio, eu acho que é melhor que o Heisenberg, que eu acabei de pedir, inclusive, que eu gostei muito. E tu te sente em Mad Men. Ele cumpre a proposta à risca. Cara, comer coxinha não tem como ter elegância. Eu pedi o Morgan, do Dexter. Achei muito bonito o drink, o drink muito legal mesmo. Eu tive que ir durante o Natal, o drink que eu consegui comer. Bum repousado, purê, vou colar também, de amoura e morango, suco de limão siciliano, pimenta rosa e espuma cítrica. Muito bom o drink. Ele é um drink mais doce, é mais docinho, do Chaves é mais cítrico, essa é a diferença. A Rainha de Wester, Cersei Lannister. Amareto, Bourbon, vinho tinto, limão siciliano e açúcar. Ele tem um degradê no negócio que já me ganhou e quando eu provei, desculpe o meu desconhecimento, mas eu acho que é o Amareto, que é um licor de damasco e tal e ele tem um sabor diferentíssimo, assim. Ele lembra o doce do vinho, o doce com azedo do vinho, mas ele tem uma nota de um sabor que não é comum aqui, assim. Gostei muito e tô em dúvida dos três drinks da noite, porque, pelo amor de Deus, todos muito bons. Pô, cara, eu não sei se é pra isso, mas se tá aqui, eu vou comer até a florzinha. É uma flor, né? Parece salada. Mas fica bonito aqui. A sobremesa que a gente pediu se chama Pie Hole, tá? Ela é referente a série The Owey. Diz assim, ó. Torta de maçã e amora assada na hora com sorvete doce e leite. Uma torta capaz de trazer qualquer um de volta à vida. É um folhado, tá? Foi filmar a minha mão, cara. De amora e maçã, ou seja, referente à torta, ele não é exatamente uma torta. Para de filmar a minha mão, filma eu, cara. My face. Uma bola de sorvete de doce de leite e ele tem amendoim por cima e tal. Um cara, é... Eu podia começar o sorvete e eu gostaria felizasso. Mas a torta eu achei muito boa. Fiquei triste que a torta ela é durinha. Então não tem como tu comer de colher, tipo, meter uma colherada na torta e meter uma colherada no sorvete. Então tem que lanhar a torta dentada mesmo e colherada no sorvete. E eu achei muito bom. Eu sou chato para sobremesa, eu não sou muito de doce e eu achei muito bom. Eu não fiz o comentário de sobremesa porque eu sou tarado por doce, então seria um pouco imparcial com relação a isso eu deixei o Thiago comentar sobre o apetito e ele comentar sobre o doce porque eu ia dizer que está muito bom, maravilhoso, parará, parará, e ele é mais crítico do que eu para doce. Então, por isso ele comenta. E eu não dei opinião nenhuma porque estava muito bom. É isso. Só isso. Eu estou filmando do banheiro agora. Estou filmando do banheiro. Ih, saca só, tem spoiler no banheiro também. Espera aí. comentário geral, está bebaço já. Estou bebaço. Depois de três drinks eu estou acabado. Três ótimos drinks. Eu estou acabado. Ah, sim, é o que a gente faz no carro na real. Exatamente. Acho que a gente está sem carro, pessoal. Eu não tenho muita experiência em drinks em Cidade Baixa, em coisa assim, mas na minha rala, esparsa experiência quer tomar um drink bom eu indico spoiler. E eu na minha não tão vasta experiência de alguma experiência que está de baixa eu recomendo. Gostei muito dos drinks. A apresentação eu achei impecável. Eu vou guardar os comentários para o review, tá? O ousado, é a palavra certa. Porque assim, são combinações diferentes. São coisas assim que não é comum. São drinks autorais e são drinks muito bem pensados. E que te levam muito para a série que está de referência. É verdade. O atendimento foi muito bom. Foi um atendimento rápido. A questão da porção de comida que nós pedimos foi muito boa também. Inclusive, é interessante que diz ali a porção que a gente pediu ela diz para dividir. Tu divide tranquilamente. A gente remou as últimas coxinhas. Estou para dizer que foi uma janta. Estou para dizer que foi uma janta porque estava muito boa. Eu me arrisco para dizer que foi o melhor coxinha com barbecue que eu comi na vida. E o Duda, a gente grava na frente do teu prédio porque a luz aqui do fundo é boa. Só para tu saber disso. Aqui a gente está no Cabify do Thiago e o Thiago vai levar seis estrelas porque ele botou Luan Santana para nós, meu. Para quem não sabe, o Luan Santana ele é o terceiro integrante do nosso canal. Perceba que a gente vai e volta a gente vai e volta com o Luan Santana. E o Thiago trouxe o meu para nós hoje então vai levar seis estrelas. Então pessoal, a gente fez o meio rata e quase que a gente esqueceu de novo de botar o comentário de quem a gente ficou para nós jogar, mas nós não esquecemos. O spoiler foi a indicação das patroas da Gabi e da Bibi da Duda e do Solon que apareceram aqui no canal da Natalia Fotógrafas não conhece o trabalho dela olha aqui embaixo o link na descrição do Teixeira da Fran minha prima Fran pode vir que é show de bola e da Pfeiffer comentou ontem comigo sobre spoiler se nós não ia tá aí fizemos o episódio pode conferir Camila